Papai, papai, abre aqui, por favor Nossa, que desespero, que cara de assustada é essa, querida? Papai, papai, você tem que me ajudar, tem uma barata lá na sala Barata? Bem, filha, vamos fazer as balas, vamos deixar a casa para ela, vamos embora Vem embora, papai, é só tirar ela de lá, por favor, senhora minha velha Oh, minha filha, olha só, olha para isso, tá? E eu vou tentar te frutar Papai, você vai matar ela? Que matar, minha filha, você está doida? Ela é feia, ela é ridícula, ela é nozenta Eu vou pôr ela aqui nesse postinho, vou jogar ela lá de fora, onde é o lugar dela, tá? Peguei, filha Ó, agora eu vou jogar ela lá de fora, onde é o lugar dela, tá bom? Pronto E aí E aí E aí E aí